Autoritarismo, substantivo masculino, qualidade do que ou de quem é autoritário, conjunto de princípios ou procedimentos autoritários. Essa é a definição do dicionário, mas autoritarismo é um conceito amplo e importante para os estudos históricos, e por isso hoje vamos tentar te explicar o que é o autoritarismo e em que momentos da história do Brasil republicano tivemos governos autoritários. Nossa experiência com a democracia é muito menor do que a nossa experiência com o autoritarismo, e isso faz parte da nossa forma de entender e praticar a vida política no Brasil. O autoritarismo é uma forma de governo não democrática, que exalta a autoridade governamental e diminui os direitos individuais da população, concentrando o poder político nas mãos de um indivíduo ou de um órgão. No regime autoritário, há um baixo grau de mobilização social. As instituições representativas ficam em segundo plano ou deixam de existir. Nesse regime, a oposição é esvaziada, proibida ou reduzida a algo sem expressão e força política. Os regimes autoritários geralmente funcionam acionando o estado de exceção, que é o oposto do estado de direito. Estado de direito é um sistema que define que todos, em uma nação, estejam submetidos ao que determina o direito, inclusive os chefes de estado, que são regidos por lei e não estão, portanto, acima dela, o que seria um estado de exceção. Há a suspensão de direitos e garantias constitucionais em caso de emergência nacional, como invasões ou ameaças estrangeiras, ameaça à ordem constitucional ou situações de calamidade pública. Num governo democrático, essa suspensão é temporária, mas em um governo autoritário, essa suspensão de direitos individuais é constante. Sem esse rigor hierárquico, a sociedade estaria sujeita ao caos. Geralmente, os governos autoritários são bastante conservadores. Buscam uma organização da sociedade muito baseada nas tradições e nas religiões cristãs. E é possível observar uma intolerância frente ao que é considerado desvio. Imigrantes, LGBTQIA+, minorias étnicas ou religiosas são os maiores alvos dessa intolerância. Na história do Brasil republicano, vivenciamos governos autoritários em diversos momentos. O início da República, em 1889, foi marcado pela defesa de uma ditadura militarizada que fosse capaz de trazer a ordem que se esperava para o novo regime. Floriano Peixoto foi o nome do autoritarismo. Perseguiu, exilou e matou durante a Revolução Federalista. O Estado Novo de Vargas é um outro exemplo. Desrespeito à Constituição, perseguição aos inimigos políticos, autoritarismo vigente. O caso do regime militar, iniciado em 1964 no Brasil, é mais um exemplo. Através de sua doutrina de segurança nacional, que foi criada com a justificativa de proteger o país em um momento de crise, foi se extinguindo pouco a pouco os direitos individuais da população e passou-se a utilizar censura, tortura, prisões e assassinatos para lidar com aqueles que fossem contra essa nova ordem. Estima-se que 434 pessoas desapareceram ou foram assassinadas durante o regime, além do genocídio de mais de 8 mil indígenas. Depois da Constituição Cidadã, de 1988, o Estado de Direito tem se mantido, mas é preciso estar sempre alerta a sinais de autoritarismo. Prisões sem justificativa, violência policial exacerbada, perseguição a comunidades minoritárias, perda de liberdades individuais e aumento dos poderes de chefes de Estado, somados ao cerceamento da imprensa, são fatores para ficarmos atentos e fortes. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Siga a gente no Instagram.